Rejane Schneider é uma grife relativamente nova, tem uns 4 anos, trabalha muito com seda, crepe, vestindo a mulher muito elegante. Quem já conhece a grife, gosta, volta sempre e agora que eles estão em promoção, então é melhor ainda. Essa semana inteira estão com preços ótimos e roupas muito boas, que você pode aproveitar para o dia a dia, para uma ocasião mais especial. E eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar aqui, Luiz? Eu quero mostrar para você as regatas de microfibra, que é um tecido ótimo, super fresquinho, gostoso, por R$ 7.500, tem várias cores para você escolher aqui na Rejane Schneider. Agora, para cá, eu tenho regatas de crepe em várias cores, eu tenho blusas também de microfibra, gola careca, tá? Cavada, por R$ 9.900, também em várias cores para você escolher. Blusas, para cá, blusas mais soltas, para você que gosta, eu tenho blusas aqui em viscose, estampada, e também blusas em microfibra, tanto de manga curta quanto manga longa, é o mesmo preço para você. R$ 12.900,00, estampadas, tá? Manga curta também tem. E a numeração aqui vai desde o R$ 38.000 até o R$ 46.000. Eu quero mostrar aqui para você, aqui é tudo o mesmo preço nessa bancada, tenho calças Fusor, essa calça aqui é de algodão com estrete, muito gostosa para você. Eu tenho calças de microfibra com elástico, deixa eu mostrar aqui, microfibra com elástico, em várias cores diferentes para você usar, inclusive com aquela regatinha que eu mostrei, várias cores. Tudo aqui é R$ 13.900,00, túnicas de microfibra com decote nas costas, o R$ 12.900,00, tá? O preço está muito bom, esse tecido não é barato, está valendo a pena você comprar aqui na Regiane Schneider, já uma blusa prontinha, o mesmo preço que você ia pagar para fazer uma blusa com costureira. Aqui você tem saias em puro, linho, brás pérola, em várias cores, tudo o mesmo preço, R$ 13.900,00, as saias vão até o número 44. Promoção aqui na Regiane Schneider até o próximo sábado ou então final do estoque. Domingo eles estão abertos das 10h até as 18h, na rua Dr. Mário Ferraz, 510, no Itaim. O telefone é 829-6590, você vai sair daqui muito bem vestida e pagando barato. Regiane Schneider.